E aí que é destaco 18 agora Como eu tava te falando, né? Hã? Oxi, linda? Pense menina, parece a unha daquela menina de novela Aquelas atrizes Que uma vez aquele negócio de Helena Queria eu que Manoel Carlos dissesse Você vai ser a próxima Helena Ah, pois viu Helena Minha filha, ganhei na rádio Pisa tua rádio a vez Vai me levar lá agora? Não, se for a combustão da rádio, meu filho Se inscreva, minha filha, que você ganha Ganhei, deixa eu não tomar jovem Ah, pô, eu até estou muito Ah, tem que participar agora só quando tiver de novo, meu amor Gera que gera, se ele concorre Olha, o bazar tá gerando, né, bem? Minha filha, tá linda aqui, ó Tem um vestido que é a sua cara, minha filha Mulher, eu não vim atrás disso, moleque Porque hoje eu vou sair com meus dois Aí ele marcou pra eu estar comigo, olha Aqui é demais, aqui é da tribo Mulher É da tribo aqui Tá escutando no passado Pode acordar, viu? Olha aqui Peguei, leguei, peguei Vem com a gente se jogar Deixa problema pra lá Se divertir, balançar Com as ratinhas que tu ama então vem Que, 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 que hoje vai gerar E os pendrives também vai chegar Pra nesse som passinho tocar Com as ratinhas que tu ama então vem Com a gente vamos pousar Deixa o povo falar Faz teu nome e vamos gerar Com as ratinhas que tu ama então vem Que, 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 que vamos gargalhar E as compasas já já vai chegar Não pega fogo pra gente aloprar Com as ratinhas que tu ama então vem Tás comprando no bazar É, logo Tua blogueirinha Formazinha Sim, moleque Eu tenho que ter a ver com a minha vida Não, mulher Depois tá dizendo por aí Que comprou na tribo, né? Sim, se é da tribo Eu compro na aqui ou não Não importa onde eu vou dizer que eu vou comprar, gata E, mano, eu não preciso disso, né? Porque, às vezes, quando o dinheiro tá baixo Lógico que eu compro, né, gata? E eu nem preciso Que eu sou influencer Sim, é E comprando no bazar, né? Influencer Ó, moleque Embala lá esse vestido aí pra mim Vou embalar, meu amor É toda sua Eu não tô afim de problema não Porque Quem mandaria é o freguês É a fregueria Adoro, gata Você tá Encorrendo, só Minha linda Eu vou embalar tua grinha pra você Eu não corri não, meu amor Eu vou contar A comunidade Que a blogueirinha tá sofrando no bazar Sim, pobre, mas eu tenho nada a ver contigo não E tu não tem nada a ver com a minha vida não, gata E eu tô namorando, beia Matura assurta A mulher que é aguarda Tem o mel Quero mel não Vê a ela que ela tá aguarda Vê o melzinho pra ela 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 Ó, bota aí, bota aí na sacola Você é meu amor É você Ó, eu tô pegando essa coisa Bota aí na sacola mesmo É bom, meu amor Já viu Ó, que que tem se eu compro no bazar Pobrima é dela A vida é minha, velho Pronto, velho Tu já viste, mulher Tá, Julissa? É flor Pobrima no bazar Ela quer tirar eu do sexo Mulher, tu quer cobrir na tia? Tu quer levar um pão pro saco? Ó, tô perguntando se tu tá a experiência do saco Ó, mulher Me dá logo aí pro caramba Tem condição de você sair do meu estabelecimento Ai, bota lá pra fora mesmo, mulher Ah, pô, filha Ó, depois tu pega o dinheiro lá em casa, manhinha Depois é mais caro, viu? Tá sal, filha Isso é uma marmota, minha filha A gente fala que não vai fazer nada Mas bota o cu no mundo Olha Meu Deus Mas não, deixa tudo desarrumado E a gente consegue pegar, minha filha Esses negócios Olha isso aí, nossa Carra toda cheia de porreio, minha filha Deixa eu viver, minha filha Eita, meu Deus Como é que eu faço pra não quebrar essa unha, meu Deus? Olha isso aí não, viu? Eita Eita Agora deu A calcinha entrou no meu botico E agora pra tirar? Não, minha filha Eita que agonia Eita, meu Deus Olha, deixa eu viver, viu? Deixa eu viver O que é isso, menina? Deixa eu viver Parece que chegou um furacão Catarina aqui, foi? Numa varlanche, foi? Não, mulher Meu Deus Esses panos tudo em uma dobrão, minha filha E agora, uma garrafa Essa menina Sei não, viu? Olha, eu tô aqui no legado Quando ela chegar Eu arranho a cara dela todinha Com essa unha, viu? Olha isso aí, meu Ela vai eu trovar a roupa, minha filha Meu Deus Como é que trove, minha filha? Deixa eu viver Olha pra aí Olha pra esse gabiru de barreira Tão linda Ela Se achando Não, gata E ae, mulher Tá sumida Nem fala mais Depois que tu virasse blogueirinha Menina, mulher Porque eu tô nos meus corres Tá ligada, né? Tu sabe que essa vida A gente não fica parada não Porque quem fica parada eu posso E ae, teu boy Eu tô sabendo Eu tô sabendo Acho que o boy babado Tá chegando Hoje tu fiz Boy babado, gata Tu sabe que eu não pego lixo, né? Só pego gente Boy gostoso Boy pele, delícia, né? É, tem que ser assim, mulher Olha, menino E hoje ele marcou comigo Da gente ir jantar e pra Eu vou no salão Que eu quero ficar Eu sou bonita, né? Mas eu quero ficar mais Aí eu comprei um vestido ali na loja Vende vestido lindo Na loja que eu comprei da mulher Trezentos conto, B Vixe! Devou empresta o B Trezentos conto da tribo E vim na lojinha Ainda pedi pra menina dividir e tudo Ah, não tá rolando mais ensaio, não? Não tá mais não, bicha Porque a mulher brigou ali E a espirra brigou Aí não se fala mais, não Foi, foi Pau de quem, menina? Pau de metânsia Meu Deus, metânsia Meu Deus, passada Ai, ai, ai Você já falou, né? Que fala mais Aí o grupo aqui é a boca E você já falou Não tá indo mais Ah, tá Olha, eu vou chegar porque Eu vou me arrumar, né? Porque o pó Fica pampão com a vozzinha Tem que ficar pampã, né? É Canto o material Canto o material que é gostosa dele Canto o material que é gostosa dele Canto o material que é gostosa dele Canto o material que é demais, bicha Olha, depois a gente se bate Pra trocar uns pratos Com uma uma Peraí, tá ligada? Toda hora Toda hora Todos os momentos Só na conversa com o Bial Frente a frente Mas com o Fátima Bernardo Claro que sim Vou chegar, velho Então eu vou passar toda hora Eu tô atrasada, tá ligada, né? Que fala do cara dessa rata Ela comprou com a roupa ali no bazar Tá dizendo que contou lá Que os trezentos conto Ó, bicha que fala miserável E não, bicha de ave Essa rata nem realça Eita que me deu uma sede, minha filha Eita, meu Deus Tô quase é nua Eita Eita que dificuldade da moléstia Olha, não sei não, fio Eita Eita, capaz de eu derrubar o copo, minha filha Como é que eu pego isso aqui, vinho Eita, quase que eu fico cego agora Que barbota falece, menino Ai, deixa eu viver Eita, quase que me arranha Menino, que raiva, viu? Pensem numa raiva Que eu tive daquela raiva Menino, eu me segurei Pra não dar um pouco o shark No meio da cara dela Ela me fazendo mergulha Só porque eu tava comprando A roupa no basal Independente É roupa de marca, gata Mesmo que seja até real E ninguém precisa saber Que foi lá, não, bê Ó pra ela Querendo me achar Meu Deus Tem por que a pessoa Ter um destaquezinho Que a gente começa assim Aparecer A ter um destaque Ai o povo já começa A ter inveja A recalquiar, né? Não, fia Mas você não vai baixar Minha autoestrina, não, viu? Não vai baixar mesmo Cata o material É o que, Camilinha? Olha pra tu, mulher Olha teu corpo Te valoriza Teus peitinhos de limão De mocinha Te valoriza Liga não Pra esses povos não, mulher O que importa É que tu tá namorando O boy te quer Tu tá toda, toda, toda Menino, eu falei toda, toda, toda Pior que o vestido é top, viu gata? Quando eu botar o vestido E eu já falei com o frango Frango Vou dar uma roupa senhora Pra senhora dar um pra No meu cabelo Um corte Jogar uma tinta Porque esse vermelho Tá podre, viu, fia? Olha aqui, menino Tá podre, viu? Tá podre, trocar, mudar, né gata? Ei, rata Tu tá desvalorizada, vice, mulher Olha no espelho, mulher Te ajeita Tu tá namorando agora com o bofe O bofe vai mudar de tua vida Pra você ver, né gata? Como as coisas são, né? Ai, outra Vou fazer as coisas Aproveitar que amanhã não tá em carro Como eu tô Vou fazer as coisas, né? Pra agradar ela, né? Vou barrer a casa, né? É o grande dia, gata Salto pra tudo ok, bebê Eita, é hoje Tem que me arrumar, tem que ficar bonita, né? Minha, esse vestido cabelo certinho É hoje que eu vou dar minha caixinha de cabelo E ainda vou sair noivada desse jantar Eu acho que que a Ribeiro tá morrendo de inveja, menina Porque tudo dela Ela quer dizer que bem, que não sei o que, lá 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 Ela só testou essas coisas, né? Vai fazer o que? Deve ser porque eu tô feliz Namorando, né? Eita, o cabelo tá na touca, né? Coisinha, ajeitou Ainda bem que ela não cobrou muito Sobou o trocadinho do urb E aí Já já E aí, cara de gostinho e gostasse Tá toando Corpo, lê, cuervo Cato, material na vitrine, cara Vem, balançar, vem curtir Na cidade das ratas eu vou me divertir E é na minha quebrada que eu já vou desantar Já acordei virada Já acordei virada A favela vai gerar Se tu não tem frescura Vem logo se coligar Se coligar Já falei É tele, tele, tele na caixinha de cabelo E eu não perco tempo O chupa do tempero Não vem tirar meu posto Porque eu cheguei primeiro Cheguei primeiro A pirraia é louca Tá ligada Se não der pouca coisa Dá em nada Feliz é quem tem pouca e dá risada Na cidade das ratas eu sou considerada A pirraia é louca Tá ligada Se não der pouca coisa Dá em nada Feliz é quem tem pouca e dá risada Na cidade das ratas eu sou considerada Vem, balançar, vem curtir Na cidade das ratas eu vou me divertir Vai, cheira, cheira, cheira no passinho Cheira, cheira, cheira no passinho Cheira, cheira